Ok, aqui é a Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu. Estamos aqui no mês de dezembro de 2017 e fazendo um teste de recepção de ondas curtas desse rádio aqui, o TECSUM PL370. São aproximadamente 15 para as 17, né? Portanto, 18h43. Em Golf Golf, 66, Papalima, ok? Rodei aqui para escanear as ondas curtas, só com a antena mesmo, né? No momento as luzes de LED não estão ligadas aqui no meu condomínio, então já dá para a gente ter uma ideia sem tanta interferência das lâmpadas do sistema de iluminação pública, ok? Vou passar rapidamente aqui para vocês terem uma ideia. Desapareceu misteriosamente, ela perdeu o emprego... E aí? 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 para o mundo inteiro. É, portanto, foram 25 estações recebidas em ondas curtas. Em ondas médias, eu vou passar aqui novamente para vocês verem. Passar aqui para ondas médias e deixar ele escanear. Ondas médias aqui eu tenho uma boa recepção, tem bastante estações que chegam em uma qualidade muito boa. Locais, tá? Já está contando aqui, 32 estações, 33. Ele registrou 37 estações, tá? Ele separa muito bem as estações fracas das fortes. Ah, esta aqui é bem fraca. Está praticamente 10k, menos da forte, né? O que ele fazia? Desculpa, ele é um finalizador. É interessante que você pode mudar a largura do filtro aqui, ó. Bem estreito, né? Até o mais largo. O que ele deu uma grande propriedade e deu uma grande doação. Estações mais distantes, vale a pena estreitar um pouquinho o filtro, ó. O que ele ficou? O que ele ficou muito bem? O que ele ficou muito bem? É isso aí. Forte abraço a todos. Uma das e duas vezes.... Que é a minha capa, né?